Olá a todos, hoje você irá ver os Vingadores da Marvel e da DC em versão africana. Comente aí qual deles ficou melhor. Para mim foi o Spider-Man, o Homem-Aranha. E para ti, não se esqueça de subscrever. Comente alguma coisa e diga qual é parecido consigo. Deixe aí o seu comentário e irei responder todos os comentários. Não se esqueça de subscrever e deixar o like. Valeu!